Eu fui te procurar Nas esquinas, nos bares, em todo lugar Mas minha busca foi em vão Mas minha busca foi em vão Cada dia aumentava minha solidão Cada dia aumentava minha solidão Eu fui te procurar Eu fui te procurar Se você deseja um envelope, tem aqui, desse lado Nas esquinas, em tudo que o dinheiro podia me dar Mas que tremenda ilusão Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu digo Não te encontrei não, diga Não te encontrei não Mas que tremenda ilusão Em tudo que eu tive Em tudo que eu tive Não te encontrei não Bater no palmo, pessoal Bem forte assim, ó E então? E então? Sem esperar Sem esperar Sentir amor Sentir amor Amor no olhar Amor no olhar Felicidade 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 Eu te encontrei Somente 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 Naquele Naquele Que me Felicidade Amém Amém Graças a Deus Dê um aplauso para o Senhor Jesus Graças a Deus